VVA R3, as ações de via varejo, a dona de ponto frio. Ou melhor, VVA R3, as ações de via dona de ponto. Você já se acostumou com os novos nomes de via varejo e ponto frio? Eu ainda não me acostumei, parece que também o mercado não se acostumou. Foi só mudar de nome que começou o caicai. Não sei se de fato este foi o motivo, possivelmente não. Mas o fato é que a ação VVA R3 caiu 9,8% na semana, desvalorizando até um patamar de R$11,83, que foi o preço de fechamento de VVA R3 no dia de ontem. Atualizamos a nossa análise técnica, queremos compartilhar com você. Fique até o final então, meu amigo do milhão. E vejam só que quatro corretoras haviam colocado indicação de compra no swing trade na semana passada e o papel veio para baixo, hein galera? Bora para o vídeo então! Muito bem, falemos então de via varejo VVA R3 na nossa análise técnica semanal do canal Milhão. Via varejo nesta semana aqui decepcionou muita gente, mas de toda forma, de acordo com o portal Guia do Investidor, vejam essa notícia. Via varejo VVA R3 se destacou na semana passada entre as ações mais indicadas na semana. Foram quatro indicações, vamos entender melhor isso. Nesta segunda-feira, 26 de abril, oito corretoras apresentaram as suas carteiras com as ações indicadas pelos analistas na semana. São elas a Ativa, o BTG, a Elite, a Mirai A7, a MyCap, a Necton, a Terra Investimentos e a XP Investimentos. Ao reunir todas as carteiras recomendadas, as corretoras fizeram 45 recomendações no total. Desse número, os analistas mencionaram 30 ações diferentes em suas indicações. Considerando o grupo de empresas que recebeu ao menos três indicações, Nós encontramos as cinco ações favoritas dos analistas para esta semana, contando inclusive com um empate triplo. Que empresas foram? Rumo, Vale e Via Varejo, hein? Eita lalá! Uma das empresas mais recomendadas para a semana foi Via Varejo VVA R3 com quatro indicações. Nesse caso, os analistas da corretora MyCap Investimentos, por exemplo, justificaram a sua recomendação com base em análise gráfica. Sendo assim, o relatório apontou que as ações da varejista teriam um ponto de entrada atraente no rompimento dos patamares entre R$13,00 e R$13,15. Nós vamos verificar se de fato disparou esse sinal de entrada, porque às vezes nós que trabalhamos com análise técnica montamos a estratégia e não chega no disparo de sinal de entrada. Então muita calma nessa hora, hein? Dessa forma, os preços-alvo ficaram com o primeiro objetivo em R$13,60 e o segundo em R$14,00. A ação veio para baixo nos cinco pregões e nós temos essa curiosidade de avaliar sobre esses R$13,00 aqui. Além disso, a Via Varejo trouxe uma série de anúncios a respeito de seu futuro nesse último domingo e segunda-feira. Um deles, por exemplo, foi a mudança de seu nome e identidade visual, deixando o nome Varejo de lado. A companhia redefiniu a sua marca se chamando apenas Via. Acompanhado disso, ela também informou a compra da startup Seller, que atua na área de BAAS, com o objetivo de agregar as funcionalidades da fintech ao seu marketplace. Em seguida, a Via também promoveu, na segunda-feira, o seu evento via Investor Day, onde informou os planos de abrir 121 lojas físicas e ampliar a sua atuação digital. Por fim, também vale mencionar a mudança da identidade visual de uma de suas marcas, o Ponto Frio, que agora se chama apenas Ponto. Além disso, as lojas da marca tiveram uma reformulação visual para acompanhar a identidade atualizada da tradicional marca varejista. É claro que estamos muito curiosos para entender o que aconteceu, hein? Pegou mal, será a mudança de nome de Via Varejo SA para apenas Via e do Ponto Frio para apenas Ponto? Vejam só que, já na segunda-feira, o pregão abriu e fechou com um padrão bastante conhecido da análise técnica, que se chama nuvem negra. E foi uma nuvem negra, de fato, porque o preço veio para baixo com tudo. Cinco pregões de queda. Nós tínhamos identificado aqui um triângulo ascendente e esse triângulo alcançou apenas 60% do seu alvo, hein? E a máxima da segunda-feira foi em 13h45. Então, disparou o sinal de entrada dos amigos analistas gráficos da corretora MyCap. Então, pipocou a análise técnica da MyCap. É isso aí, meus amigos. Por isso que temos o quê? Temos Stop Loss. Sempre que formos operar no Swing Trade, é importante determinar e posicionar o Stop Loss, porque senão a perda seria grande neste caicai de via de VVAR3 durante a semana. Acontece, é por isso mesmo que estamos protegidos até os dentes com Stop Loss. Acontece, de fato, a realidade não corresponder à expectativa e por isso que utilizamos o Stop Loss. Bom, então, amigos, o que fica? Fica que o triângulo ascendente não existe mais e agora o viés é de baixa, ok? É um canal terciário de baixa. Vejam só que o OBV aqui embaixo já começou a fazer topos descendentes. Então, se você não tem via na sua carteira VVAR3, não seria o melhor momento de aportar recursos a partir de segunda-feira. É claro que agora, quem está de fora, quem saiu fora, vai ter que aguardar o quê? Sinais dos indicadores técnicos. Vamos começar a avaliá-los agora, ok? Então, antes de irmos para os indicadores técnicos, tomem nota dos alvos técnicos para a semana que vem. R$11,32, linha vermelha horizontal e R$10,95, linha azul horizontal. Agora sim, IFR envia VVAR3. E lá, hein, meus amigos? Índice de força relativa na tela. Nós havíamos acompanhado, temos acompanhado semanalmente todos os indicadores na ação da via VVAR3. E percebam que, de fato, agora a música mudou de ritmo porque, vejam só, que os fundos ascendentes já não existem mais agora. Rompeu para baixo aqui esta LTA que nós desenhamos no IFR. Vies de baixa envia para a semana que vem. Então, vamos para Momentum. Temos na tela o Momentum em via VVAR3. Ele cruzou de cima para baixo o limite de zero, que é a linha vermelha horizontal. Então, se você está pensando em comprar as ações da via porque pensa que elas estão barato, preste atenção, porque o barato pode sair mais barato ainda. Ele somente irá dar um sinal de nova entrada quando a linha do indicador cruzar de baixo para cima este referencial de zero, que é justamente a linha horizontal de cor vermelha. Muita calma nessa hora. No Swing Trade, jamais entraremos arriscando e jamais entraremos para perder dinheiro. O único dinheiro que nós aceitamos perder é no Stop Loss com estratégia definida. Aprenda isso, meus amigos. Bolsa de Valores não é aposta, não é achismo e não é brincadeira. Se você pensa que lá é brincadeira, você está enganado e vai perder o seu dinheiro com certeza para quem? A maior probabilidade é para quem conhece análise fundamentalista ou mesmo análise técnica. É por isso que a gente tem cursos semanais de análise técnica. Venha para o lado positivo da força, meus amigos do milhão. Vamos agora para a MACD. MACD, eu diria para vocês que está em uma posição bem educativa. Vejam só, mandou um sinal de entrada, foi mais ou menos entre o dia 2 e dia 3 de março, foi aqui, e aí agora ele mandou um sinal de saída neste dia 27. então possivelmente quem entrou e saiu por ele faturou um no swing trade, apesar de que tem outros mecanismos de saída otimizada, nem todo mundo que entra pelo MACD vai sair pelo MACD, mas de toda forma o que ele nos indica aqui de forma educativa? Não tem qualquer sombra de sinal de nova entrada em via na semana que vem enquanto essa linha azul não for para cima da linha vermelha e é claro que lembrando o MACD não pode e não deve ser utilizado sozinho para entrada e saída, ele tem que ser combinado com outro indicador, você sabia disso? Então vamos verificar o estocástico em via, as ações VVAR3, as ações ordinárias de via a dona do ponto. Até a gente acostumar com via e com ponto vai demorar um pouco, não é? Nós estávamos acostumados a falar a via varejo dona de ponto frio e agora fica via dona de ponto. Bom, interessante a movimentação do estocástico, gostei bastante porque já decidiu, veio para baixo na região de sobrevenda e a melhor coisa é se decidir de vez e ele é ótimo, um dos principais indicadores do canal Milhão, nós gostamos muito dele porque validamos muitas e muitas e muitas entradas e saídas na bolsa de valores com lucro no swing trade então altamente recomendável esse indicador aqui. Agora ele vai nos mandar um sinal de nova entrada somente quando a linha vermelha cruzar de baixo para cima o limite de 20. Antes disso, de forma alguma entraremos em VVAR3, ok? Gratidão pela presença de vocês mais essa semana conosco, primeira análise de via VVAR3 do mês de maio, tomara que o mês de maio traga novos ares energizados as ações de via VVAR3. Se não é inscrito no canal e ficou até agora, inscreva-se, ative o sininho de notificações, compartilhe o conteúdo do canal Milhão que nos ajuda muito, tremendamente. Abraço a vocês, boa sorte, tchau!